E um dia, cara, eu lembro até hoje, era 4h23 da manhã, e cara, eu tava tão cansado nesse dia que eu tinha feito um, eu lembro que eu tinha feito um, tipo uma porta de loja na casa das calcinhas, velho, que é tipo, sei lá, e ficar vendendo e tal, eu falei, caraca, velho, tô morto, tô morto. E 4h23, eu não costumava tocar música, toquei uma música, Rádio Popular, a Bande FM, Catinguele, um flashback, recado a minha amada. Aí não tinha, o WhatsApp era a primeira semana do WhatsApp no Brasil, e aí ele me mandou no Twitter, você já tem WhatsApp? Eu falei, não, então, meu, não dá pra você vir aqui na Bela Paulista? Aí eu falei, pra quê? Não, vem aí. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí eu chamei meu irmão, ele me pediu pra ir lá, mano, eu tava sem dinheiro, não tinha dinheiro pra táxi, e não tinha ônibus pra ir pra lá naquele horário, 4h da manhã. Não, esquece. Aí eu falei assim, eu chamei meu irmão, meu irmão foi lá, me pegou, e a gente foi. Aí ele tava comendo pizza, e assim, um velho porco de sempre, tava no balcão aparecendo o rego, com uma camiseta pequena. O cara sempre tá aparecendo o rego dele, né, cara? É, cara, impressionante. O rego dele quer ter protagonismo em qualquer lugar que vá. Aí tava aparecendo o rego, aí eu cheguei, e aí, mano, ele, ô, e aí, tudo bom? E ele comendo a pizza, com a boca cheia, quer trabalhar na televisão? Eu falei, como? Trabalhar na televisão. Eu falei, ah, quero. Ele falou, tá bom, eu vou te ligar, cê vai lá no SBT. Aí ele falou, vou mandar uns testes aí no celular, instala o WhatsApp, eu vou mandar uns testes pra cê gravar aí. Tá bom, beleza. Aí eu falei, ah, vou gravar, e gravei. Aí eu fui lá na segunda-feira, e aí conversei com ele, com o Alex, daí o Danilo falou, ah, eu vou com ele mesmo. Deu a sugestão dele, acho que ele é bom e tal. Daí foi conversar com o Alex, e depois eles me ligaram, que era eu que me contrataram. E como que era o teste? Era um teste de câmera? De abertura. Abertura do programa. Sim. Pra ver voz, essas coisas. E minha voz não é a melhor. Depois eu vim descobrir que o palhacinho que veio aqui da Energia 97, o Silvio Ribeiro, era quem tava disputando comigo. Eu não sabia. Foi o próprio Silvio Ribeiro. Aliás, o Danilo me contou, o Silvio Ribeiro me contou na Energia 97, o Danilo me contou depois. E aí, mas se você ver a voz do Silvio Ribeiro, é muito melhor que a minha, né, pra fazer uma locução comercial, não sei o que, não sei o que. Aí o Danilo me contatou por aquela frase que ele disse no passado, eu te achei idiota, te achei ridículo. É perfeito. E por aí vai. Mas você sabe de uma coisa, cara... O Mordado tava na jogada também, não tava? Não sei. Eu sinceramente não sei. Eu sei do Silvio Ribeiro. Mas você sabe...